Música Sexta-feira, Presidente do Conselho de Administração do BNCTL, Antônio Vitor, a mutuco estrutura na autoridade local, município de Bobonaro, oficialmente inaugura a agência BNCTL, Nebestabelece e a Fronteira Motain. É encarregado o senhor BNCTL, Joaquim dos Reis, ATT, existência a agência BNCTL e a Batogadê, pela ajuda a uma comunidade cira fácil a acessar o bairro banco. Ato, ato, obrigado e agradeço a lei da IdaTAM, por presente a autoridade do município e a autoridade de soto. Livre-se a coordenação, o suposto integrado a fronteira, a uniformeça, atentamente, atentamente, e também o banco BNCTL e a minha agência. Obrigado e agradecemos a companhia Motalues. Leve o Conselho e finaliza a obra de Ane o custo por volta de 23 mil e tal, a autoridade durante o fronteira, mas que da luna, tem que fazer os desafios hoje. Construção da obra de Ane considera a nessa de investimento já, por prestarita a serviço financeiro, leve a integridade e a transparência. Lá na assistência nacional no município, mas de 22 anos em áreas remotas não urbanas. Ação é, Haptur Nanes e a BNCTL em minha missão. Contemplamos a palavra de Sabe, Móris Gaini, Burassoini. Na futa luta, Ação é, Haptur Nanesan, a Junto-Secretário de Autoridade do Município Bobonaro, a Autoridade de Nianaran, que agradece a BNCT ali, também estabelece a ONU, a agência e o município Bobonaro. Na sábado, a Banco BNCT, nós temos durante o acesso, e vou estabelecer a ONU mais fácil, a Línea da Mancira, a Veteran da Mancira, a Rua na Escola da Sira, mais fácil de dar acesso a parte de ONU. E nós facilitamos a Línea da Fronteira de Nianaran, também a Anissão de Matambor, o Ban Mournaro e o Batrimor-Leste de Toma, a Anissão de Autoridade e a Carreçore. A Ceremonia de Inauguração da Agencia BNCTL-NE participa Máximo dos funcionários BNCTL, Autoridade de Segurança, Nebemacadestaca e a Fronteira, na nossa autoridade local, do município Bobonaro. Equipa Cobertura, ZMN.